Olá, boa tarde! Começando mais um Radar em mais uma segunda-feira de calor em Porto Alegre, transmitindo pelo sinal digital da TVA Música, Informação e Entretenimento para todo o estado do Rio Grande do Sul, sinal que tu pode sintonizar pelo teu televisor, tablet ou celular e também pelo aplicativo disponível na fanpage do Radar no Facebook. No programa de hoje tem o som ao vivo do Coletivo Cultural de Música Alternativa, o Cuba. E a gente também tinha preparado algumas dicas de atividades e de inscrições para festivais que acontecem pelo estado, mas infelizmente recebemos agora à tarde a notícia do falecimento do músico Jiba Jiba. O cantor, percussionista e compositor morreu aos 73 anos, vítima de um câncer no duodeno. O Jiba Jiba começou sua carreira artística em Pelotas e aqui em Porto Alegre foi fundador de escola de samba, introduzindo o supapo na bateria, supapo, instrumento que ele divulgou até os seus últimos dias e ajudou a popularizar, influenciando artistas gaúchos e brasileiros. Agora o Radar faz uma homenagem ao grande Jiba Jiba, um dos mestres do supapo e da cultura negra gaúcha que nos deixou. A gente exibe agora parte de uma apresentação do músico que foi registrada pela TVE e veiculada pelo programa Palcos da Vida em 2003. Tchau, tchau. Pá, 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 pá Caboclinha em busca do seu BMV No lugar apontado pra se querer Todo mundo se olha e não se vê Ilusão, tô pertinho de você Coração musicado só pra ter Novo dia pra ser A Bete é um pano sorriso Coração encantado a seu juízo Os amigos à volta é o paraíso Caboclinha em busca do seu BMV Caboclinha em busca do seu BMV No lugar apontado pra se querer Todo mundo se olha e não se vê Ilusão, tô pertinho de você Coração musicado só pra ter Novo dia pra ser A Bete é um pano sorriso Coração encantado a seu juízo Os amigos à volta é o paraíso Caboclinha em busca do seu BMV Coração musicado só pra ter Caboclinha em busca do seu BMV Caboclinha em busca do seu danced on-ologio Caboclinha em busca do seu BMV Coatidão-o Caboclinha em busca do seu BMV Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Cavaleiro negro, emissário do céu Nos trouxe uma mensagem que na terra o ser humano já deu Pra ele já deu A ser humano já deu Pra ele já deu Devastando tudo, mexendo no mundo Isso é um absurdo, eu não aguento mais Por onde passa a ter jarrasso com cortes profundos Esse é o ser humano desse nosso mundo Já deu Pra ele já deu Ser humano já deu Pra ele já deu A esperança, irmão, não sempre é a última que morre Não vai ser em vão A falta de quem tanto sofre Batalha, batalha Sobrevive no sufoco Sem descanso Sem perspectiva Ganha pouco Dizima família Dizima família Só tem miséria Só tem miséria Por onde eu passo Por onde eu passo Eu vejo a fome E vejo a tristeza De cada homem Crianças descalças Serem nuas E isso continua Em nossas ruas Não vou aguentar Não vou suportar Não Ver meu semelhante Se afundar Escutem essa frase Que vou citar Que todos os carrascos Devem pagar Aqueles que ficam Por trás das cortinas Movendo a alavanca De nossas rotinas Tem que rever Tem que pagar Com o poder Não vacilar Genocídio Infanticídio Infanticídio Só tem ladrão Só tem ladrão É triste Amém Música Vizem Vizem Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh